O que eu vou te falar agora pode te deixar até um pouco irritado, mas ficar rico com a sua empresa não é difícil. Não quer dizer que seja simples, que seja fácil, mas não é difícil. Talvez você esteja perguntando agora pra mim, Conrado, mas peraí, eu tenho a minha empresa, eu tô ralando que nem um louco aqui e eu não estou conseguindo, eu não tô conseguindo. Calma, vou te explicar agora o que você tem que fazer de maneira clara, de maneira precisa pra que você faça mais dinheiro com a empresa que você já tem. Não é montando uma outra empresa, é com a empresa que você já tem. Então fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como eu fiz, como muitos outros empresários fizeram pra ter uma empresa realmente que dê dinheiro. Ok? Então vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, o primeiro ponto pra você ter uma empresa que de fato seja bem sucedida, é que você encontre um público para o qual você vai vender, não é todo mundo, é um público, e um problema específico que esse público tenha. E que você, a partir da sua empresa, você vai resolver esse problema desse público entregando uma solução. Alguma coisa que as pessoas reconheçam que resolve aquele problema. Então a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é, qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve? Ah, com a água eu resolvo vários problemas. Não, não. Eu quero que você escolha um problema, que é aquele problema, pra um determinado público, um público, um problema, que você resolve com excelência. Que você resolve da melhor maneira possível. Um público e um problema. Quer ver um exemplo? Tem uma empresa que você conhece, obviamente, chama M&M ou M&M, né, M&M. E essa empresa, ela resolveu um problema de um público. O público eram pessoas que adoravam chocolate, que moravam em locais quentes, Califórnia, por exemplo, Estados Unidos, né, Califórnia, Flórida, Miami, locais quentes, que no verão faz muito calor, Nova York mesmo no verão. E só que o que acontece com uma pessoa que gosta de chocolate, eu gosto de chocolate, e mora num lugar quente, como o Brasil? O chocolate derrete na sua mão e mela a mão. E você tem que lavar a mão, então isso é um problema. Então, uma dada hora, uma pessoa que estava pesquisando uma outra coisa na realidade, descobriu uma cobertura feita de açúcar para o chocolate. E resolveu testar o seguinte, se eu colocar essa cobertura de açúcar no chocolate, o chocolate não vai mais derreter na mão. Por quê? Porque a cobertura não derrete. E foi isso que essa pessoa fez. E eu não vou lembrar o nome dessa pessoa, mas depois eu ponho aqui na edição o nome da pessoa, em algum lugar aqui. E a época que isso aconteceu também. Então, quando você descobre um problema, você vai lá e resolve para aquele público. Eminem descobriu um problema, chocolate que derretia na mão, descobriu uma solução, colocaram o chocolate envolto, uma cobertura, uma cobertura de açúcar. E com isso daí, eles criaram um slogan, que foi o slogan que levou Eminem para o mundo inteiro. derrete na sua boca, não nas suas mãos. Isso é genial. Eles descobriram um problema para um público, amantes de chocolate que moravam em lugares quentes, resolveram, criaram toda uma comunicação em cima dessa solução a esse problema. E a partir daí, começaram a escalar isso para o mundo inteiro. Então, o primeiro ponto é, qual é o problema que você resolve? Corrado, eu tenho uma sapataria. Qual é o problema que eu resolvo? Calçar pessoas. Não, se você não escolhe um público específico, você vai tentar resolver o problema de todo mundo. Agora, e se você escolhesse, por exemplo, como a Lobotan escolheu, mulheres que querem se destacar, que querem ser diferentes, que querem mostrar que elas chegaram lá e que gostam de mostrar a marca que elas estão vestindo. Então, aí veio a Lobotan. Aquele calçado da sola vermelha, ele tem qualidade, tem tudo, mas tem a sola vermelha também. Ou então, quem que a Alpargata... Tem uma marca que é a Tom's Shoes, a Tom's. Quem que a Tom's escolheu? Pessoas que gostam de Alpargatas, que tem uma pegada social, mas também é calçado. Então, se você tem uma loja que vende calçados, quem você escolhe? Tem empresas que escolheram calçado, vender calçados para diabéticos, que tem muito problema com os pés. E daí, calçados para diabéticos? Qual é o problema que você resolve? E de que público que você resolve esse problema? E qual é a solução que você tem? Por exemplo, Carl Benz, em 1886, se eu não me engano, criou o automóvel, a patente do automóvel é dele. Isso, o Carl Benz, da Mercedes Benz. Isso, exatamente. E ele e o Daimler, também da Daimler, né? Daimler-Kreiser, lembra? Todos esses nomes aconteceram de verdade. Eles foram pessoas que lutavam pelo seu sonho. Lá atrás, final do século XIX, início do século XX, no mercado automotivo, né? Eu gosto muito de acompanhar essas histórias automotivas, porque tem histórias incríveis ali por trás. Então, ele resolveu um problema, problema de locomoção, mas ele não resolveu para muita gente. Por quê? Porque ele não tinha escala. Então, o primeiro ponto é, descubra um problema. Segundo ponto é, crie uma solução para esse problema. Ah, outra coisa, talvez esse problema já tenha sido resolvido para uma outra empresa, só que você pode criar uma solução melhor. Por exemplo, Netflix e Blockbuster. Blockbuster criou uma solução que foi, na verdade, ela escalou essa solução, que foi entretenimento, filme, né? Na época, fita cassete. E só que existiam duas objeções ali. A pessoa tinha que ir até a locadora para pegar e para devolver. E se devolvesse atrasado, tinha multa. Isso daí eram probleminhas que tinham no modelo de negócio. Veio a Netflix, na época, não streaming, né? Porque agora mudou tudo. Mas na época que ela também alugava fita cassete, ela mandava pelo correio, ou seja, você não tinha que ir até o local. E ao mesmo tempo, você podia ficar quanto tempo você quisesse com a fita e você pegava a outra a partir do momento que você devolvesse aquela anterior. Não tinha multa. Com isso, a Netflix criou um modelo de negócios, um modelo de vendas muito melhor do que a Blockbuster. E por isso que a Netflix cresceu brutalmente. A Blockbuster quebrou por conta da Netflix, tá? Na verdade, não por conta da Netflix, mas por causa de um serviço ruim e não ter corrido atrás. Inclusive, a Netflix tentou ser vendida para o Blockbuster. A Blockbuster não quis. Erro crasso, né? Então, o Carl Benz, ele resolveu o problema do carro, da locomoção. Mas, ele não escalou esse problema. Ford, 1914, se eu não me engano, ele, ele criou a linha de montagem. Talvez tenha sido um pouco antes, 19, é, talvez 14, 16, por aí. Ele criou a linha de montagem. Isso fez com que o carro que antes era uma, uma exclusividade dos ricos ficasse acessível a qualquer um. Acessível. Ele, inclusive, ele vendia o carro por 800 dólares e quando ele criou a linha de montagem, ele reduziu para 400 dólares. Se eu não me engano, foi por aí. 400 dólares, ou 395, alguma coisa assim, que tornou o carro acessível para todo mundo. Agora, qual o problema que o carro do Ford resolveu? Ah, Conrada, o problema da locomoção? Não, na verdade, já existia, o problema da locomoção já tinha sido resolvido pelas charretes, carroças, contra ação animal. Ele resolveu um outro problema. Primeiro, obviamente, um problema de, o carro tinha uma autonomia maior, não precisava ser alimentado, etc. Só que ele resolveu um problema gigantesco, que foi o problema do strume. Do strume. Como assim, Conrado? Nova York, naquela época, 1900 e bolinha, início do século, do século 20, tinha 3 milhões de pessoas, a segunda maior cidade do mundo, perdendo só para Londres. E, e quando ele, e quando ele criou a linha de montagem, Nova York tinha um profundo problema com relação a essa quantidade de pessoas se locomovendo. os cavalos, tinham 200 mil cavalos em Nova York, morriam 2 mil por dia, corpos de cavalos se decompondo por Nova York, os 200 mil cavalos depositavam nas ruas de Nova York mil toneladas de strume, mil toneladas de strume. Imagina o fedor e mais milhares de litros de urina também. Agora, imagina, imagina o fedor. Mas no fedor, isso é um problema, moscas, doença, a prefeitura tinha que limpar aquilo tudo e colocar em terrenos baldios, montanhas de strume de cavalo. Quando a linha de montagem foi criada, resolveu-se esse problema porque as pessoas começaram a comprar carros e barato e com isso os cavalos começaram a ser aposentados. E olha que interessante, né? já existia uma solução, só que aquela solução gerava um outro problema. Toda solução gera um problema. Toda solução gera um problema. Se você olhar para as soluções que já existem no seu mercado, você vai encontrar objeções a essas soluções, como por exemplo a objeção da Blockbuster, que era multa e ter que ir e voltar da locadora para pegar o filme para devolver o filme. Isso aí é uma objeção que a Netflix resolveu no teu mercado. Qual é o público que você escolhe? Por exemplo, qual é o meu público? Donos de pequenas empresas. Ponto, acabou. Esse é o meu público. Não são corporações, não são pessoas que querem montar um negócio, também são, lógico, mas não com público primário. Não são CLTs, pessoas que trabalham em uma empresa em recursos humanos ou em finanças, não é esse público. Não são empresas que sei lá, empresas que têm bom, sei lá, etc. Ao vivo, às vezes, sem script, às vezes, não sai. Então, o que que acontece? Quando você tem uma solução, você tem um público específico, você descobre os problemas desse público e você cria uma solução para esses problemas, você começa a crescer. E depois, você começa a escalar. Então, descubra um público, descubra o problema desse público ou vice-versa, descubra o problema e depois veja que público tem esse problema. Tem uma frase que eu gosto muito que é uma frase do Seth Godin. Eu não sei se é Seth Godin, Seth Godin, tá? E ele fala não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. É linda essa frase? Porque é exatamente isso. Descubra um público, descobre o problema que ele tem ou descobre o problema e descobre o público que tem esse problema e daí sim você cria um produto e vende para esse público que resolve esse problema. Seth Godin. E então, a partir do momento que você descobre o público, o problema, cria uma solução, agora você tem que vender essa solução. Você tem que fazer com que essa solução seja vendida, ou seja, as pessoas comprem, as pessoas reconheçam que aquela solução de fato é uma solução. Vamos voltar para o mercado automotivo. Você deve conhecer, você deve conhecer, não, você conhece obviamente a marca Rolls-Royce. O Rolls-Royce, ele era um mecânico e ele criou um carro, o Rolls-Royce, ele criou um carro, um carro incrível, um carro excelente, ele era um baita mecânico, só que ele não conseguia vender esse carro. Ele estava começando a se afogar em dívidas e não conseguia vender o carro, fabricar mais, ter a fábrica dele funcionando. E daí ele conheceu o Rolls, Charles Rolls, Frederic Rolls, o Rolls era um vendedor, na verdade ele era um negociador, ele fazia negócio, ele era muito bom, muito hábil em fazer negócio. E ele olhou e falou o seguinte, cara, o teu carro é maravilhoso, o teu carro é ótimo, eu nunca vi nada parecido com isso, a mecânica dele é perfeita, eu quero vender esse carro. Vamos criar uma empresa e daí tem uma história engraçada que o Rolls chegou, excelente, então vamos chamar a empresa de Rolls e Rolls. Aí ele falou, não, vamos chamar de Rolls, Rolls Royce, é, ordem alfabética, fica melhor. Então hoje é a Rolls Royce, o Rolls, o Charles Rolls, era o vendedor, a pessoa de vendas e o Frederic, Rolls, Frederic Rolls, era o produtor. Aliás, uma das maneiras de você montar uma empresa é você ter alguém de vendas e alguém de produção, alguém que toca o negócio, gestão e vendas. Aliás, se eu não me engano, o Flávio Augusto, numa entrevista dele, ele falou que sempre que ele procurava uma franquia, sempre que ele ia ter uma pessoa e ia montar uma franquia, propunha montar a franquia da WiseUp, ele sempre perguntava, você é o cara de vendas ou o cara de gestão? Eu sou o cara de gestão, então quem é o cara de vendas? E, inclusive, por isso que na WiseUp, alguns vendedores se transformam em sócios com uma participação minoritária para fazer aquela franquia rodar. Inclusive, teve um, 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 um Webeliever, um Webeliever quer dizer quem trabalha na Webeliever, que é a minha empresa, que tinha sido exatamente sócio de duas franquias da WiseUp por conta dele, ele era o cara de vendas. O Rolls Royce, o Rolls era o cara de vendas e o Rolls era o cara de produção. Então, tem que ter venda, você tem que vender. Se você não souber vender a sua solução, você vai morrer na praia. Você vai ter trabalhado pra caramba e você não vai conseguir fazer dinheiro com a sua solução. E lembra disso, uma empresa vive de lucro, uma empresa não vive de receita, receita é ego. Nossa, eu tô faturando 10 milhões de reais, tá? Mas quanto que tá sobrando no seu bolso? Sobrando, veja bem. Não, então você não tem um negócio, você tem um hobby. Hobby é isso, né? Consome dinheiro e não dá dinheiro de volta. Você tem que saber vender. Saiba o público que você vai atingir. Saiba o problema que esse público tem ou vice-versa. Descubra um problema e descubra qual público tem esse problema. Crie uma solução e venda essa solução. Você tem que validar a sua solução no mercado. Fazer o que a gente chama de market fit. Market mercado, fit, encaixe. Então, será que a tua solução, de fato, ela encaixa no mercado ou ela fica pelas beiradas e não consegue ter o encaixe perfeito? Quando você tem um encaixe perfeito, aí sim, você consegue ter uma solução que o mercado quer, que o mercado gosta. E isso daqui, por exemplo, a fotografia, antes a fotografia, ela era, lembra como era aqueles filmes antigos? Que o cara montava um tripé, aí pegava uma caixa, botava pólvora, aí tinha um pano que ele colocava em cima, aí tocava fogo, aí o negócio explodia. E aí era um, era um one shot, né? Era uma vez só e tinha que funcionar, senão tinha que montar tudo de novo, aí veio a Kodak. A Kodak era uma máquina que fazia tudo sozinho. O grande negócio da Kodak era filme, não era máquina de fotografia. E a Kodak, qual era o slogan dela? Você aperta um botão e nós fazemos o resto. Gênio! Gênio! Por quê? Porque antes era aquela confusão, tinha que botar o pano preto, tinha que botar a pólvora. Gênio! Você aperta um botão e nós fazemos o resto. E deixa o resto com a gente, alguma coisa assim. Gênio! 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 Então, qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve? Para quem você resolve esse problema? No caso, a Kodak, as pessoas que tiraram fotografia, na verdade qualquer um, porque aí todo mundo se tornou um fotógrafo. O Instagram resolveu essa questão também. O Instagram também, por causa dos filtros, o Instagram resolveu o problema de quem queria tirar fotos mais profissionais, mas era amador. E qual é o problema que você resolve? Qual o público? Qual a solução que você criou e se esmere na solução? Realmente, coloque todo o seu empenho para criar uma solução incrível, uma solução perfeita, porque senão vai ser mais uma solução. Existem muitas soluções por aí, um monte de soluções. Você quer ser mais uma solução? Mais uma solução? Não! Você quer criar algo incrível? Você quer se dedicar mais? Mas tem uma frase que eu adoro que é... Tem uma frase que eu adoro que é... Faça algo tão espetacular... Anota essa frase. Pega papel e caneta e anota. Faça algo tão espetacular que o seu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior, mas não vai ter a disciplina necessária para fazer algo melhor. Faça algo de maneira tão espetacular que o seu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior. Vai estar tão distante que ele vai falar cara, não vou botar um negócio com o meu nome tão ruim assim em frente ao que já existe. só que ele não vai ter a disciplina necessária para fazer algo melhor. Esse tem que ser você. Esse tem que ser você. O cara que não desiste. O cara que vai até o fim. O cara que faz funcionar. O cara que faz um nível de excelência. Não aceita qualquer coisa. Faz em nível de excelência. Então, você acordar que fez algo completamente disruptivo. Você não precisa ser disruptivo assim. Você só precisa dar uma solução melhor para aquilo que já existe já. Uma solução mais rápida, uma solução mais barata. O Ford fez isso com a linha de montagem. Deu uma solução mais barata. O carro já existia. Ele fez com que ficasse mais barato. A Netflix fez isso. Já existia a fita cassete. Ela fez com que ficasse mais cômodo. Aumentou o nível de comodidade. Então, muitas empresas não criam do nada uma coisa linda, incrível. Não. Ela melhora aquilo que já existe. Então, olha para o teu mercado. Olha para as soluções que existem e pensa o seguinte. Como que eu posso resolver um problema que a solução que já existe criou? Porque as soluções criam um problema. Tudo que existe criam um problema e criam uma solução? Como é que você pode resolver o problema que a solução que resolvia o problema principal criou? Como que você pode fazer isso? É aí que mora a sua riqueza. É aí que mora a sua riqueza. E a partir disso, você vende a solução, você tem que vender. Você tem que vender Rolls e Rolls. Lembra disso? Rolls era o vendedor. Aconteceu isso com a Honda também. O Soshiro Honda não era um bom vendedor. Mas aí veio o sócio dele, que agora não vou lembrar o nome, depois eu ponho na edição aqui, ou que fez a venda, que foi lá e fez vender. Ele já era um vendedor já, então ele pegou aquela solução do Honda, que era incrível, no caso, as bicicletas motorizadas, a primeira moto, e daí ele começou a fazer aquele negócio vender, que foi o primeiro sócio dele. Então, tem que ter vendas e depois tem que ter escala. Tem que ter escala. Quando você vai pensar, então, público, problema, solução, vendas, escala. Quando você fala de escala, você vai para um outro nível de jogo. Porque enquanto você está estudando o problema, estudando o público, criando a solução e fazendo as primeiras vendas, validando a oferta, oferta significa que você está oferecendo algo. Quando você está validando a oferta, você validou a oferta alguém desconhecido que nunca te viu, viu o seu produto, tem um problema que você me fala, gostei, vou comprar, e ele te dá o dinheiro e compra. Você valida a oferta. Guarda isso, é vocabulário. Valida a oferta. Quando você valida a oferta, aí você tem algo nas mãos que outras pessoas parecidas com aquela que comprou de você podem comprar também. O que você vai fazer? Começar a oferecer para essas pessoas. Começa a oferecer para pessoas parecidas com aquele primeiro comprador. Não tenta oferecer para pessoas completamente diferentes. Se você tem um grupo de pessoas na sua empresa que comprou de você, oferece, para pessoas parecidas com esse grupo de pessoas que comprou de você. Um grupo específico parecido entre si, digamos que você tenha três grupos diferentes, mas grupos de pessoas parecidas entre si. Escolhe o maior grupo, vê por que eles compraram e aprofunda todo o seu produto, sua comunicação para esse grupo aqui. Digamos que você tenha uma escola infantil. Digamos que os seus melhores compradores sejam mães que têm dois filhos. o que você faz? Procure outras mães que têm dois filhos. Digamos que sejam mães acima de 35 anos. Procure mães que tenham acima de 35 anos. Venda para quem já compra de você. Não venda para pessoas aleatórias, venda para quem já compra de você. E aí você valida a sua oferta. Mas mesmo que você validou a oferta, aí sim, você vai para onde? Você vai para a escala. Quando você vai para a escala, você tem um outro ponto, que é o ponto da gestão. Para ter escala, para escalar, para vender, você tem custo. Porque cada venda custa. Você tem que anunciar, você tem que falar para o mundo que você existe. E quando você começa a falar isso para poucas pessoas, você não gasta muito. É quase por indicação que você vende. Mas quando você quer escalar, criar um sistema de vendas que escale, aí você vai precisar de dinheiro. Porque você vai precisar chegar em mais gente. Você vai começar a pegar frutos mais altos da árvore. Você vai começar a chegar a pessoas que nunca te viram. e ali você vai fazer uma revalidação da sua oferta. Porque até então, você estava vendendo você mesmo, vendendo para um grupo de pessoas. Só que depois de ir à sua padaria, à sua loja de sapatos, está ali o pessoal do bairro, o pessoal que já te conhece mais ou menos, alguém que indicou. Quando você quer crescer, você vai para um outro nível de jogo e aí você precisa de dinheiro, porque você precisa investir em anúncios, você precisa revalidar a sua oferta para pessoas que nunca te viram e você precisa de gestão. Gestão. Toda empresa, a sua empresa, por exemplo, é uma empresa de vendas e de gestão. Vendas de um produto ou serviço e gestão das pessoas que estão lá dentro. Toda empresa, ela é feita de produtos e pessoas. Produto e pessoas, processo. Vou botar produto, processo e pessoa para a gente pegar o Marcos Lemones, o sócio. O Abelio Diniz, ele fala de pessoas e processos e tem o produto também. Bom, processo e produto é gestão. Você precisa gerir o processo de entregar aquele produto ou de fabricar aquele produto. E, então você tem as pessoas, o produto e você tem pessoas, produto e processo. Então você tem as pessoas, tem o produto e tem o processo. Processo é gestão, pessoas também é gestão, gestão de pessoas e produto é você vender, fazer aquele produto vender. Então toda empresa é uma empresa de vendas. Venda de quê? Venda de sapato. A sua empresa é uma empresa de vendas. A sua empresa não é uma empresa de sapatos. Não é uma empresa de imóveis. Não é uma empresa de clínica de estética. Não é uma empresa de instalação de ERP. Não é uma empresa de venda de eletrodoméstico. Não, a sua empresa ou de eletrodoméstico é uma empresa de vendas. De venda daquilo que você vende. Então a sua empresa é uma empresa de vendas. Escreve aqui embaixo. A minha empresa é uma empresa de vendas. Escreve. Para você guardar. A minha empresa é uma empresa de vendas de carpete. A minha empresa é uma empresa de vendas de serviços de estética automotiva. A minha empresa é uma empresa de vendas de eletrodomésticos. A minha empresa é uma empresa de vendas de cursos de inglês. A sua empresa é uma empresa de vendas. E ela também é uma empresa de gestão de pessoas para vender aquilo que você vende. Toda empresa é uma empresa de vendas e uma empresa de gestão. As duas coisas. Você tem que olhar para as duas. Vendas, no início, é isso que você precisa. O que eu faço? Eu crio sistemas de vendas. Sistemas de vendas para empresas. É isso que eu faço. Eu pego uma empresa e eu crio um sistema de vendas que vem desde o início até o final, que é o cliente comprando várias vezes. Desde a escolha de quem vai comprar até o final, que é o cliente comprando várias vezes. Isso é um sistema de vendas. Independente da empresa, independente do produto. Porque o sistema é o mesmo. O que muda é o produto ou o serviço. Então a sua empresa é uma empresa de vendas e gestão. Para você escalar, você precisa de dinheiro e precisa de gestão. Sem gestão você não escala. Não tem como. Impossível. Impossível. Sem gestão você não escala. Porque o que vai acontecer é que você vai precisar de mais pessoas, vai precisar de mais produtos ou prestar mais serviços. Vai precisar anunciar mais. Aí você tem que ter dinheiro para isso. Chegar a pessoas que nunca te viram, que não te conhecem, que não foram indicadas. E daí você vai ter que fazer uma oferta diferente, um oferecimento, uma comunicação de vendas diferente. E é isso que vai fazer com que você consiga validar a sua oferta na escala. E quando você escala, aí sim você alcança a riqueza. Então pensa o seguinte. Primeira coisa, o que você precisa? Saber quem é o público. Escolhe um público ou escolhe um problema. E vice-versa. O público tem um problema, o problema tem um público que tem aquele problema. Depois disso, você cria uma solução para aquele problema. De preferência, uma solução única para resolver um problema único de um público bem específico. A gente chama de regra do um. Regra do um, a única coisa. Depois disso, você vai ter que validar a sua oferta. O que você faz? Você vende. Você vende. Você faz com que aquele produto seja comprado por aquelas pessoas que têm aquele problema. Aquele produto ou serviço, a solução. E depois disso, depois que você faz isso várias vezes, você escala. E daí você faz isso para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Enquanto aquele negócio estiver vendendo, continua. Não para. Escala, escala, escala. Não pensa mais. Ah, mas deixa eu criar um outro produto. Tudo bem, você pode até criar outro produto, mas não abandona aquele. Não tira o foco daquele. O que o Ford fez? Criou o Ford T. Qualquer cor, desde que seja preto. E daí, ele começou a fazer aquele negócio vender o máximo possível. Ele ficou melhorando, não o produto, mas o processo de vendas do produto. Produção e vendas do produto. E isso é que fez com que a Ford se transformasse no que ela é hoje. Com diversos produtos. Mas começou lá atrás, no Ford T. Modelo T. Modelo T porque ele errou vários modelos. A, B, C, até chegar no T, que foi o modelo que funcionou. Modelo T. Então, público, problema, solução, vendas e escala. Que é vendas em escala. Se você fizer isso, você vai ficar rico com a sua empresa. Rico. Dinheiro. Muito dinheiro no caixa e dinheiro no seu bolso. Desde que você pegue uma coisa e fique o tempo todo batendo naquilo. Qual é a minha única coisa? Qual é o meu único público? Dono de pequenos negócios. Qual é o problema? Vender mais. Um dos problemas. Vender mais. Fazer mais dinheiro com a empresa. Esse é o problema que eu resolvo. Como? Atrás da minha solução. Que é o meu método. Que é o meu processo. O meu sistema de vendas que eu implanto nas empresas. Então, eu tenho uma solução. Eu vendo? Sim, eu vendo. Já vendo há bastante tempo isso. Eu escalo? Sim, eu estou escalando agora. O online escala. Por isso que eu falo do marketing offline. Que é quando você une a escala e o poder de influência do online com a venda propriamente de do offline. Muitas coisas vendem no offline, não no online. Não sei se é de e-commerce. Então, o marketing ou a abordagem offline de vendas. O online escala e influencia por meio do conteúdo e o offline faz a venda em si. Por meio de vendedor, telefone, visita, etc. Então, isso daí é a minha escala. Eu estou escalando agora. Estou escalando no online. Isso vai te deixar rico. Isso vai te deixar rico. Eu tenho uma vida hoje que é incomparável com a vida que eu tinha quando eu estava começando o meu negócio ou antes de eu começar a minha empresa. Não dá para comparar. Não dá para comparar o lugar que eu moro, o carro que eu tenho, a vida que eu levo. Não dá, não dá. É impossível comparar. Não tem base de comparação. Não tem como. Mas por quê? Porque eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer o que a gente chama de trabalho inteligente. Existem dois tipos de trabalho. Trabalho burro e trabalho inteligente. Trabalho burro é quando você gasta muita energia para conseguir um resultado pífio. Trabalho inteligente é quando você gasta o mínimo de energia necessária para conseguir um resultado incrível. Eu tinha muito trabalho burro. Mas você começa um trabalho burro quando você trabalha muito sem saber o que fazer. O que eu estou te falando aqui é o que fazer, o que buscar, o que procurar. É isso que eu estou falando para você. Agora, quando você começa a fazer muito trabalho burro, você tem que fazer o que? Mensura. Mensura. E quando você mensura, você descobre o seguinte. Ah, essa coisa aqui que eu fiz me deu um baita resultado, mas essa outra não deu resultado. Então eu fiz tudo isso para conseguir esse resultado aqui. Então eu vou eliminar aquilo que não me deu resultado e vou fortalecer aquilo que me deu resultado. E aí sim, você tem um trabalho cada vez mais inteligente. E daí você tem desempenho além de empenho. Empenho não é igual a desempenho, tá? Empenho não é igual a desempenho. Empenho é você trabalhar, 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 fazer coisas, energia, ficar ali labutando. Desempenho é o resultado que você tem. Não adianta você ter empenho se você não tem desempenho. Não adianta. Você está jogando sua energia fora. Não tem porquê. Você tem que ter empenho com desempenho. Se você não tem desempenho, seu empenho está errado. Você está jogando energia fora. E geralmente empresários são valorizados não pelo empenho, mas pelo desempenho. Geralmente não, sempre. O empresário e o vendedor. E todo empresário deveria ser vendedor. Você está sendo valorado, o mercado está valorando você pelo seu desempenho, não pelo seu empenho. Trabalho burro e trabalho inteligente. Trabalho burro tem muito empenho e pouco desempenho. Trabalho inteligente tem pouco empenho e muito desempenho. Porque você faz só aquilo que precisa. Como é que você consegue fazer trabalho inteligente? Começando com trabalho burro e mensurando. E aí sim, você vai diminuindo o empenho e aumentando o desempenho. É isso que você tem que fazer. Não tem muito mistério. Não tem assim uma coisa mágica. Conrado, como que eu faço uma empresa? Calma, não é assim. Não existe uma coisa mágica, uma pílula, um elixir. Se você fizer isso, descobre um público, descobre um problema, descobre uma solução, valida a oferta, vendendo, depois escala. Acabou, é isso. Agora, como fazer isso? Aí é uma outra questão. Cada uma dessas etapas tem um monte de coisinhas ali no meio. Mas se você não souber quais são as etapas, você vai ficar dando murro em ponta de faca, como se diz. Se você estudar a história de todos os empresários bem-sucedidos no longo prazo, não bem-sucedidos no curto prazo, que deu um golpe de sorte, vendeu e depois parou. Nunca mais ganhou dinheiro na vida. Não. Empresários bem-sucedidos. Lembra? Você fica rico no acúmulo, não no ganho. Não é quando você ganha que você fica rico. Você ganha e mantém. Você fica rico no acúmulo, quando você acumula. Não quando você ganha, porque você pode ganhar e perder. Mas quando você ganha e mantém, ganha e mantém, ganha e mantém, e aí sim você fica rico, você mantém, ok? Você realmente ganha dinheiro, você fica com posses, bens, ativos. Então você ganha dinheiro, você fica rico no acúmulo, não no ganho, tudo bem? Se você pegar todos os grandes empresários, os grandes. Primeiro, eles acumularam, lógico, isso aí foi ao longo do tempo. Segundo, eles seguiram esses passos. Eles pegaram o público, um problema, criaram uma solução para aquele problema, venderam para o primeiro grupo e depois escalaram aquela venda. Todos os grandes empresários fizeram isso. Agora, lógico, você escala até o tamanho do seu mercado. Se você tiver vendido para duas, três pessoas e no seu mercado só tem 20, você vai ter que vender coisas de 20 milhões de dólares. Agora, talvez mais até, agora se você tem um mercado que é de centenas de milhões de pessoas ou bilhões de pessoas e você tem um produto que você consegue escalar por um preço razoável, mil reais que seja, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai faturar muito dinheiro. É isso aí. Então, o preço que você cobra e o tamanho do mercado tem uma relação íntima ali, tá? Uma relação íntima. Preço do mercado, preço que você cobra e o tamanho do mercado tem uma relação íntima. Mercado pequeno, o preço tem que ser alto. Mercado grande, o preço pode ser baixo, mas pode ser alto também. Meus amigos, sou meu amigo, minha amiga. Espero ter te ajudado nessa aula de quais são os passos para você construir riqueza com a sua empresa. Se você fizer isso, assista essa aula algumas vezes, anota, escreve aqui embaixo o que você achou dessa aula. Escreve aqui embaixo. Pega o link do YouTube aqui e o link que tem aqui desse vídeo no YouTube, no Instagram, não sei onde esse vídeo vai estar. E coloque em grupos de WhatsApp para os seus amigos, manda para quem você acha que precisa desse conhecimento, manda para fornecedores, seus empresários, porque isso vai criar uma economia muito mais rica, esse que a gente precisa nesse país. Um país de mais de 200, 220 milhões de pessoas em que você pode ficar bilionário dentro desse país, sem falar uma palavra de inglês, você pode ficar bilionário dentro do Brasil. Então, é isso que eu desejo que você seja, caso você queira, um bilionário. Que não seja bilionário de dinheiro, mas seja bilionário, não só de dinheiro, mas de felicidade, saúde, família. E fazendo isso, você vai conseguir construir um negócio sólido, como eu estou construindo ao longo dos últimos anos, na verdade, das últimas duas décadas. É isso, 24 anos como empresário. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de 2 dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de 2 dias como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.